Oi gente, eu sou o Léo e hoje eu tô aqui pra responder a The Hate List Book Tag. Já faz um bom tempo que eu não respondo uma tag aqui no canal e aí eu tava buscando e acabei encontrando essa criada pelo JoyJoy, que foi meio que uma febrezinha aí nos últimos meses, só que como eu tava fora do canal e não tava produzindo conteúdo aqui pro YouTube, eu acabei não respondendo. E aí eu pensei assim, por que não fazer isso agora no final do ano? Então, separei aí oito livrinhos pra encaixar nessas oito perguntas pra vocês. Mas antes, não esqueçam de deixar o joinha aqui embaixo, se inscrever no canal se ainda não são inscritos e também compartilhar esse e outros vídeos, porque isso ajuda bastante no crescimento do canal. E antes que eu me esqueça, a minha voz tá um pouco estranha, por que? Fui no show de Harry Styles aqui em São Paulo, um dos meus melhores momentos de 2022, e simplesmente tomei toda a chuva do mundo. E aí minha garganta começou a esparelar, as godas vocais deram aquela zoada. Então assim, não sei se vai ficar muito notável, porque o microfone às vezes ele não captura toda a dimensão, mas eu espero que não incomode vocês. Eu não tenho o costume de fazer vídeos malhando livros, porque se eu não gostei, eu nem perco tempo falando mal do livro, porque assim, eu fico tipo, ai gente, vou gastar tempo da minha vida, já gastei tempo lendo essa coisa ruim, vou gastar mais tempo falando mal dela. Mas aí eu decidi abrir uma exceção pra ver qual é que vai ser a resposta de vocês em relação a essas histórias, porque algumas delas são bem hypadas. E isso vai acabar revelando umas experiências não tão boas que eu tive aí, então eu já peço desculpas pra quem se sentir machucado pelas minhas palavras, mas não é a minha intenção original das coisas, tá? É só assim, não funcionou comigo, mas eu entendo quando funciona pras pessoas, e tá tudo bem. A primeira pergunta é, aquele livro que você sabia que iria odiar logo nas primeiras páginas? Um Reino de Carne e Fogo, da Jennifer Allerman Trout. Eu insisti nesse livro por conta de uma aposta que eu fiz com o pessoal lá na Twitch, e aí eles acabaram batendo a meta, e eu tive de ler esta preciosidade. E assim, logo nas primeiras páginas, eu já vi a Poppy chorando, se lamentando, faz um monte de coisa, eu disse assim, eu já sei que eu não vou gostar. E esse livro aqui, em específico, eu insisti nele até mais ou menos um pouquinho da metade. E aí o que acontece? Eu tenho muitos problemas com essa série, desde o primeiro livro que eu e Tami lemos lá no Lendo Voz Alta. Se você ainda não assistiu esse vídeo, por favor assista, tá assim maravilhoso. E a gente conversa sobre a nossa experiência negativa com o de sangue cinzas. Então quando eu fui ler Um Reino de Carne e Fogo, eu já comecei assim, com uma sensação ruim de que, de fato, não ia dar bom. Mas aí a história vai acontecendo, tem umas coisas interessantes, só que aí chega numa cena fatídica, no meio do livro, que eu fiquei assim, cara, não é possível que isso esteja acontecendo, da mesma forma que aconteceu no primeiro livro. E como eu falei, é uma experiência minha, eu entendo que as pessoas gostem que esse livro tenha, e essa série, na verdade, tenha um apelo muito grande pelas pessoas, e tá tudo bem. Mas comigo não rolou, eu não pretendo continuar essa série, e acho que ter lido esse segundo foi realmente, assim, a última pá de terra na minha cabeça. Odiar é uma palavra que eu evito usar, porque, assim, eu acho ela muito forte pra muitas coisas. No caso dessa série, que eu vou usar um livro dela pra falar pra vocês, eu gosto demais dos três primeiros, e eu considero que essa série termina no livro três. Porque o quarto, ele é, assim, uma coisa que eu não consigo entender. Tô falando de O Rei Corvo, da Maggie Stiefvater, da série aí dos Garotos Corvos. Eu amo de paixão o terceiro livro, que é O Lírio Azul, Azul Lírio. Essa história é simplesmente perfeita e impecável, porém, O Rei Corvo é uma coisa, assim, que não dá pra digerir. E eu sei que muitas pessoas também não gostam desse último livro, e eu sinto que ele é muito, assim, ou oito, ou oitenta. Então, eu fiquei até dividido na hora de colocar essa história pra essa resposta, mas, assim, é o que tem. Três, um livro hypado, mas que não merece o hype. Eu li esse livro este ano, e, assim, pelo hype que ele tava tendo, eu imaginei que ia ser uma história super incrível, mas acabou sendo uma história confusa. Eu acho que esse livro, ele tem muito potencial, o universo tem muito potencial, mas a execução deixou a desejar um pouquinho. Tô falando de A Sociedade de Atlas, da Olive Blake. Essa história aqui tinha tudo pra dar certo, mas deu tudo errado. Eu acho que a construção do universo é muito legal, tem alguns pontos que são bem interessantes, mas os personagens, em alguns momentos, eles são, assim, extremamente chatos e insuportáveis. E quando você pensa que a história vai ir pra um lado, ela acaba indo completamente, assim, pro oposto, e não fica interessante. E, tipo assim, foi uma aflição terminar essa história. Porém, contudo, todavia, entretanto, me disseram, ouvi falar aí, que o segundo livro é, de fato, muito melhor que o primeiro. Quatro. Uma série que foi chata do início ao fim. Pode ser abandonados. Eu vou causar uma polêmica enorme agora, porque quem me conhece sabe o quão fã eu sou dessa autora. Eu leio ela há tanto tempo, que, assim, nem lembro exatamente quando comecei, mas tô falando de Os Artifícios das Trevas. Essa trilogia que se passa depois de Os Instrumentos Mortais. E, assim, não dá. Não consegui tancar essa série. Peguei aqui o segundo exemplar, que é O Senhor das Sombras, pra exemplificar um pouquinho do meu sentimento com relação aos Artifícios das Trevas. Dama da Meia-Noite, que é o primeiro livro, ele ainda funciona muito bem. Eu confesso que eu gostei pra caramba de Dama da Meia-Noite, mas o início de Senhor das Sombras, pra mim, já começou a dar tudo errado. E aí vem Rainha do Ar e da Escuridão, e aí, assim, meu Deus, é a série que eu menos gosto da Cassandra Clare. Eu não consigo, assim, ter uma felicidade em ler coisas sobre Emma e Julian. E aí essa trilogia acabou sendo, pra mim, assim, muito mais chata e difícil de me prender. E é muito triste falar isso, porque a Cassandra Clare é a minha autora favorita. A gente tem aparições em Artifícios das Trevas, que eu gosto bastante. Tem alguns Blackthorn ali que eu simpatizo e que eu quero ver como é que eles vão ser desenvolvidos em The Wicked Powers, que aparentemente, então, é a última trilogia dentro do universo dos Caçadores de Sombras. Mas é aquilo, eu vou dar uma segunda chance e um dia, quem sabe, eu releia essa trilogia pra ver se a minha experiência vai ser a mesma ou não. 5. Livro único? Amo, mas esse livro eu quis jogar fora. Pra mim foi muito fácil escolher, porque essa foi uma das minhas maiores decepções de 2022. Uma Bruxa no Tempo. Esse livro aqui, eu não sinto que eu quero jogar ele pra fora, mas eu quero passar ele pra frente, porque é uma história que não funcionou comigo. Ele tem umas vibes, meio A Vida Invisível de Ed LaRue, só que com uma execução meio ruim, uma coisa meio capenga, uma coisa sem emoção. Sabe aquele macarrão que você faz, esquece de bolsar? Aquele feijão sem uma folhazinha de louro? Então, é esse livro pra mim. Tá só uma olhada no arco. Eu lia, eu lia e eu pensava assim, meu Deus, aonde essa história vai me levar? A lugar nenhum. Pra não dizer que o livro é de todo complexo, ele tem umas partes muito boas, uns pontos muito interessantes ali, mas isso eu acho que não compensa toda a trajetória atribulada que eu tive lendo esse livro. Então, assim, é uma história que eu não recomendo. E se eu pudesse esquecer tudo que eu li desse livro, eu com certeza faria isso. Mais uma polêmica, porque essa autora é famosíssima, muita gente ama ela, mas comigo os livros têm um efeito contrário. E eu ainda tô buscando uma história de Madeline Miller que funcione pelo menos 90% comigo. Eu li no ano passado a Canção de Aquiles e é uma história que divide muito o meu coração porque eu amo de paixão o início da Canção de Aquiles, mas o meio dessa história é um porre. E aí, nesse ano, eu li quem? Sissy, que é outro livro dela. E a história também me deixou com essa sensação. Sinto que a narrativa dela é uma narrativa que me afasta um pouco porque, apesar de ela ser bem imersiva, ela é uma narrativa que o fio condutor dela é muito mais denso do que a gente imagina. A Madeline, ela tem um vício nas descrições e eu acho também que é uma narrativa muito crua. É o tipo de coisa que não funciona comigo. Porém, eu tô em busca de uma história quem sabe aí do que ela vai lançar pra frente que funcione mais comigo. Então, me perdoem, fãs de A Canção de Aquiles. Eu prometo tentar ler esse livro de novo. Eu prometo tentar dar uma segunda chance pra ver qual é que é. Porque, às vezes, tem aquilo, né? Às vezes, eu só não tô no mood. Sete. Tipo de capa clichê que você não aguenta mais. Essa resposta foi um pouco difícil porque eu, às vezes, confesso pra vocês que eu não ligo tanto pra capa de uma história, sabe? Tipo, não é algo que define muito pra mim se vai ou não ser a minha próxima leitura. E aí eu tive que pensar muito e eu acabei indo pelo mesmo lado que o Joy no vídeo dele. Se vocês não assistiram ainda, assistam. Hoje ele fala da capa de sangue e cinzas. Desse tipo de capa de fantasia que coloca alguns elementos do tipo como flechas, espadas e tal. Eu acho que é uma grande tendência do mercado editorial. Às vezes, escolher um elemento específico pra retratar esse tipo de história. E aí, por isso, a gente acaba tendo essa confusão de, às vezes, achar que é tudo parte da mesma série. Como, por exemplo, usar a coroa na capa. Eu confesso que esse tipo de capa hoje não me atrai mais. Eu acho bonito. Por exemplo, a capa de Um Reino de Carne e Fogo, eu acho interessante os elementos ali. Mas eu olho e eu não fico assim com aquela coisa de nossa, encheu os meus olhos. Eu só fico assim ah, tem várias outras capas desse mesmo tipo. Então, eu acho que esse clichê, principalmente em fantasia, já tá me dando um nervoso. E também tem os livros mais YA, que eles acabam puxando muito, às vezes, por uma capa mais colorida com alguns elementos de, sei lá, figura das pessoas, eles se abraçando, eles se beijando e tal. Eu fico assim, ah, tá. Então, eu acho que esses são clichêzinhos que estão se repetindo bastante. E não me desagrada num todo, mas eu acho que tá, de fato, repetitivo. 8. Para se redimir, indique um livro recente que você gostou muito para limpar o ambiente tóxico. Eu acho que Sade, da Courtney Summers, é uma história que muita gente já leu, saiu aqui no Brasil tem algum tempo. E foi uma história que eu li nesse ano e que, assim, me pegou de jeito que a gente vai acompanhar a Sade em busca do que aconteceu, de fato, com a irmã dela. É um livro que mistura elementos muito interessantes, de tipo, podcast, entrevistas. E o audiobook de Sade é uma das melhores coisas que eu já ouvi na minha vida. Mesmo que vocês estejam lendo o livro em português, eu acho que vale a pena vocês consumirem o audiobook, porque é uma experiência alucinante você ler esse livro ouvindo o audiobook. Sério, por favor, façam isso. Eu prometo que vai ser uma experiência incrível. E esse livro ganhou, assim, o meu coração nesse ano de 2022. E eu super fiquei me perguntando por que é que eu não li antes. Uma dica agora para quem gosta de ler em inglês é Love the War. Esse livro que se tornou uma das minhas histórias favoritas desse ano vai trazer para a gente, então, a Afrodite sendo julgada aí por uma interferência que ela fez durante a Primeira e também a Segunda Guerra Mundial com humanos. Ela fez ali eles reencontrarem o amor e se perderem no meio desse caminho. Então, a gente vai ter o ponto de vista dos deuses fazendo ela ser julgada por isso, os depoimentos deles e tudo mais. E também vai acompanhar nas trincheiras essas pessoas que estão envolvidas neste amor que transcende tudo e qualquer coisa. É também o tipo de livro que você pode ler ouvindo um audiobook porque a história é, assim, muito rica nos detalhes. O audiobook desse livro ele é feito com casting, então, assim, tem voz de Hades, de Ares, tem ali quem mais? Apolo, Afrodite, enfim, é uma história muito, muito, muito bonita. É, de longe, um dos meus livros favoritos da vida. Se você gosta desse tipo de história, de ficção histórica, romance histórico, enfim, você vai se apaixonar por Lovely War. No fim, eu acho que nem foram respostas tão ruins, não teve tanto hate quanto eu falei que ia ter no início do vídeo, mas espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar aqui nos comentários se vocês já leram alguns desses livros e se vocês também têm uma relação meio conflitante com eles. Me perdoem aí se eu machuquei o coraçãozinho de vocês com algumas respostas, mas é aquilo, leitura não é consenso e às vezes a gente precisa aceitar que o outro vai odiar uma história que a gente ama. Se curtiram o vídeo, deixem um joinha ali embaixo, se inscrevam no canal se ainda não são inscritos e a gente se vê numa próxima. Um beijo, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho